Abertura Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura um alando Pra fazer a cabeça É que vocês não estão vendo Que a boca tá assim Você deixou ela de lado pra falar Só você Ela está lá e sozinha Querendo atenção Eu vim pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bacana, vai acreditar em coja-era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Americana, se coja-era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Complicada e perfeitinha, só vocês Você me apareceu, era tudo o que eu queria Mais alto Meu bem Meu amor, era folhinha E aí, e aí Faz o som Vou de fé, só olho pra ela, vai sorrir pra mim Sem voar de inteira, só pode estar Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vaiібrar Eu vou fazer do jeito que ela não vai deixar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL